E hoje eu sou o Terreno do canal português. Eu e o Yasmin. Antes de mais dizer que foi com emoção e uma lágrima no canto do olho que recebi o convite do Dário para ser o seu padrinho de casamento. Não estava toda à espera, pois apesar de termos nascido praticamente juntos, a vida sepávamos e vivemos praticamente sempre juntos um do outro. Mas também mantivemos sempre uma forte amizade. De confidente ao companheiro das Fideladas e claro ao companheiro das Borgas a cuidar do meu irmão que eu nunca tive. Estou bastante contente por ele ter decidido dar este passo importantíssimo e para a presença de Deus. Celebrar esta união que espero que traga muita felicidade a ele, a Coiva e a todos os que com eles convivem. Agradeço evidentemente à noiva Yasmin por ter trazido harmonia à vida de um bom amigo e com a ajuda de Deus que a partir deste dia constrou uma família feliz e com muito amor e alegria e que eu possa partilhar dessa felicidade em muitos momentos futuros. Os porém resíduo. Amado amigo teu, este é o seu próprio com bonheur, o de Maria. Obrigado. Obrigado.